Bom dia, gente olha a bagunça que tá ali na cadeira Esse daqui é o meu prato e o meu copo Eu já tomei café Eu tô começando mais esse vlog São 11h25 eu acho Eu levantei, eu acordei já faz uma hora 11h23 pra ser exato Mas eu tô só enrolando, mentira Eu levantei, ia começar a me arrumar Aí eu recebi a mensagem que não precisava ir buscar a Lívia hoje Porque a Lívia tava doentinha e o pai ia ficar com o pai hoje Que tá de folga Então eu simplesmente deitei na caminha de novo Tô aqui curtindo a maior preguiça Eu tava aqui assistindo um vídeo do YouTube Vou levantar, tenho que gravar vídeo, vou gravar os vídeos Hoje tenho que gravar, regravar o vídeo Que eu quero postar pra vocês, né? Sobre um assunto importante Vou editar vídeo também hoje Porque essa semana vai ser corrida Agora vou parar de falar, vou levantar Ai, quanto tempo eu não tenho uma folga? Sério? Quanto tempo? Primeira vez nessas últimas semanas que eu tô tendo uma folga Tô aqui pensando o que eu tenho que fazer Mas vamos levantar e organizar essas coisas Pra começar a gravar vídeo, né? Porque hoje o dia vai ser gravar vídeo Eu vou aproveitar e vou tirar minha sobrancelha Minha sobrancelha Que tal uma taturana já? Bora lá então Já tirei essa manselha, olha isso Tirei o bigodinho Porque, né? Enfim Almoçar Comer alguma coisa aqui Porque Almoçar pra fazer essa maquiagem, né? São uma e pouco da tarde já Que hora é seu amor? Uma e doze Uma e doze da tarde Então eu vou almoçar Acho que vou fazer uma batata frita Alguma coisa assim E depois eu vou maquiar Bom, e é isso Vou almoçar aqui Terminei de gravar o vídeo que eu precisava Gravei dois vídeos Tem esse vlog E tem o vídeo que eu precisava gravar Regravar, né? Na verdade Eu fiz essa make A mesma make que eu fiz Semana passada Só que eu mudei os cílios, né? Porque os cílios já estavam Minhaca Agora eu vou Arrumar essa bagunça Que eu fiz Da maquiagem, né? No pedido da maquiagem Eu vou tomar um cafezinho E vou Tomar um banho Porque vai estar Porque eu vou assistir Minha novela daqui a pouco E mais tarde Eu tenho que atrasar O Lucas pra deixar eu editar esses vídeos Eu vou Mexer nessas coisas aqui Deixa eu mostrar a bagunça Que fica aqui em cima dos Da minha mesa Que eu tenho que arrumar Vamos só O meu Coisa de batom Potinho Pote Olha isso Até álcool tem aqui, gente O Espelho que eu tirei do banheiro Pra poder Coisa O Potinho com os fímeos Essas coisas Tudo isso eu tenho que guardar Ó, meu espelhinho tá ali Aquela água eu usei Pra limpar Pra Encher a minha Coisa E tá essa bagunça Né? E essa bagunça aqui Que eu tenho que arrumar Então bora lá Fazer o que tem que fazer Mas primeiro eu vou tomar um café Né? Eu não esqueci de vocês não É que Realmente eu não consegui Ontem Eu tinha Eu queria gravar mais ontem Mas Como Como o meu celular Tava com demória cheia Eu tinha que descarregar ainda Então eu não consegui mais Daí o que eu queria falar Pra vocês Passou Né? Então Eu acabei não gravando mais ontem Mas E hoje O meu dia foi muito corrido Hoje Porque A Lívia não tá indo na escola Ela tá Doidoisinha, né? Tá Desfiadinha E daí Ela foi em casa o dia inteiro Hoje eu fiquei com ela Eu tenho que Ficar controlando A febre A temperatura dela Pra ver se ela não vai ter febre Administrando remédio Essas coisas, né? E daí eu acabei não conseguindo Ficar Não conseguindo gravar nada Durante um dia E no final Ela não teve febre o dia inteiro Mas No finalzinho No finalzinho da tarde Ela teve febre Aí eu cheguei em casa E vim assistir minhas novelinhas Né? Que eu tô viciada Na novelinha Das Seis Orgulho e paixão O tempo não para A novelinha nova Das set Tô viciada nelas Então Vim assistir E aproveitei Pra fazer Um crochêzinho Enquanto o celular Carregava, né? Deixa eu mostrar pra vocês O meu crochêzinho, gente Eu acho que vou ter que Desmanchar ele Que ele tá muito grande Eu tenho pouca linha, ó Então Eu acho que vou ter que desmanchar Eu tô tentando fazer Tipo um cachecol, sabe? Ainda não Não decidi o que vai ser Mas tô fazendo Uma coisa vai sair daqui É uma O Lucas me perguntou Ontem Sabe como que eu consigo Como eu tenho paciência Pra mexer com isso É aquilo que eu falei pra ele É a melhor coisa que tem Eu não gosto de assistir televisão E ficar sem fazer nada Só assistindo televisão Pra mim tem que ter alguma coisa Tem que ter um joguinho Pra mim tá jogando Tem que ter um crochê Alguma coisa pra tá fazendo Eu não consigo ficar só na TV Morgando assim Como se eu não estivesse fazendo nada Até mesmo no computador Se eu tô assistindo vídeo No computador Eu tenho que tá jogando Um joguinho Porque me irrita Ficar sem fazer nada Eu me sinto muito Muito parada Não consigo Sou muito agitada E o crochê acaba me distraindo Acaba me Me acalmando A melhor forma de me acalmar É fazendo crochê Jogando Joguinho de paciência Alguma coisa assim Enfim Ontem eu Terminei de gravar Tirei a maquiagem Tomei café Tirei a maquiagem Jantei Aí fui tomar banho Né? Assisti as novelinhas aqui Tudo bonitinho Fiz meus crochês e tal E tomei banho Depois que eu tomei um banho Eu fui lá Editar os vídeos E daí hoje eu subo pro canal Vou tomar um banho agora Daqui a pouco eu entro no computador Subir o vídeo pro canal Se eu acho que amanhã Eu vou trabalhar o dia inteiro de novo E esse final de semana Tem congresso Eu quero muito ir Congresso das testemunhas de ová Só que eu ainda não sei se eu vou Em todos os dias Eu to pensando em To querendo ir no sábado E no domingo Né? Só que eu não sei se eu vou aguentar Ir no sábado e no domingo Porque eu to muito cansada Gente Eu realmente preciso descansar Deixa eu tomar um banho Eu venho do futuro Pra informar vocês Que eu simplesmente não finalizei o vídeo Gente, foi sem querer Essa semana aconteceu tantas coisas Que eu não consegui finalizar Eu simplesmente esqueci Eu não consegui prestar atenção em mais nada E vídeo nenhum Minha semana ficou literalmente Muito corrida Porque eu passei a semana inteira Trabalhando o dia inteiro Eu ia cedo pra casa da minha cunhada E voltava só a noite pra casa Realmente tava cansativo E daí na sexta-feira No final de semana Eu simplesmente Caí de cama De tanta dor na coluna Então Eu espero que vocês tenham gostado De passar esses dias comigo E não perdoem O vídeo que eu falei pra vocês Eu gravei Dois vídeos nesse dia E os vídeos vão estar Aqui No cardzinho aqui Ou é aqui É, não sei Mas acho que é aqui Ou aqui Em um dos dois Procura o cardzinho aqui E vai estar no box De informação também Os vídeos que eu gravei Nesse dia Já está no canal Então Procura no cardzinho aqui Tá bom? Um grande beijo Tchau 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 Tchau